Olha, e atenção, hein? Aconteceu agora há pouco e é de novo na Capadócia e é de novo um flanelinha, uma pessoa que tomava conta de carro. Gustavo Chaves, ao vivo, de Conde, Capadócia, está no ar. Pessoa pessoal do Conde está na audiência, de Cabedela Caxeirozinho. Me encontro aqui na Capadócia, comunidade aqui de Jacumã, né? Mas um crime de... Aqui no estado da Paraíba. Acabei de sair de Bahia, recebendo a informação desse homem aqui, de um homem, o nome é William, que foi executado no seu veículo quando saiu de dentro da comunidade. Como falou, Vinícius, aí por coincidência também, dono de... tomava conta de um estacionamento aqui na região, litorânea, no litoral sul, e é muita coincidência. Ninguém sabe se ele vinha recebendo ameaça, ainda não foi identificado o calibre, né? Não foi repassado o calibre que foi utilizado. Execução, vários estógios encontrados aí, nesse momento a perícia está sendo feita. Vários disparos no veículo, o veículo é uma parati. É... os disparos foram no seu lado esquerdo, lá do motorista, inclusive tem disparos na porta do veículo. Como disse, mais um crime, agora outro crime para a Polícia Civil do estado da Paraíba desvendar, mais um crime para ser elucidado, mais um, né? Infelizmente, Vinícius, é o que eu falei hoje ao senhor, o IML de João Pessoa está lotado, literalmente lotado. Hoje eu comecei com uma fonte lá do IML, disse que tem carro, gente na caçamba esperando fora para poder ser feita na eclose. Hoje, estou aqui novamente na cidade do... do... do Capadócio, vocês acompanham tudo através aí da TV Arapuã. Esse momento da perícia, como falei, está sendo feita e dessa vez foi esse homem de nome William. Ainda não foi passado para a gente se ele tinha passagens, se tinha envolvimento. Até agora as informações são muito prematuras dessa situação, agora é aguardar, né? Para saber se tem alguma novidade, algum desdobramento nessa situação. Como disse, agora é a Polícia Civil que vai investigar o caso. Poucos dias atrás tem um duplo homicídio aqui, uma morte morta com 22 disparos e um homem com dois. Agora eu retorno aos estúdios, daqui a pouco inicia eu volto com algum... Polícia Civil aí, para falar mais sobre essa situação. Olha, daqui a pouco o nosso Gustavo volta, três homicídios mataram uma mulher, o alvo era um casal. Eles invadiram a casa, deram um tiro no homem, mas o alvo era mulher. Ela foi executada, eles deixaram para lá. Não terminaram de finalizar. Depois mataram um que era chamado guardador de carro lá na área de Tabatinga. E esse também, lá na Capadócia. Tudo isso na Capadócia, no Conde. Lamentar. Volta o Jardim.